Torá, Namus e Evangelho em Árabe, lexicologia e apologética islâmica do hebraico, siriaco e grego para a língua árabe. O trabalho conduz um estudo de caso dos termos Torá e Evangelho, da lexicologia árabe e da literatura apologética e teológica islâmica em comparação com os dicionários modernos das línguas bíblicas. Os termos de análise são o termo hebraico Torá, Turá, juntamente com suas traduções para o grego, nomos, siriaco, namus, aramaico, nimus e árabe, Taurá. O termo grego Evangelho, Evangelion, e o seu correspondente siriaco, Angelion, e hebraico, Bishura, em relação aos termos árabes, Bishara, Indil. Metodologia. Para este fim, é utilizada a tradição lexicológica árabe e comparada com os dicionários lexicológicos e teológicos em hebraico, grego e siriaco, a fim de mostrar a história das palavras na perspectiva da lexicologia comparativa e multilingüe, vem como para iniciar um caminho de investigação em linguística histórica comparativa indo-europeia e semítica. A fontes lexicológicas e teológicas. Dictionários bíblicos de hebraico e aramaico. A dictionary of the Targumin. A concise Hebrew, an aramaic lexicon of the Old Testament. Hebrew aramaic, an English lexicon of the Old Testament. Dictionários do grego. Diro Scott. Exegetical dictionary of the New Testament. Dictionários do siriaco. Dictionaire, siriaco francês. Lexicum arabico latinum. Lexicum siriaco. Tesauro siriaco. Dictionários em árabe. Al-Mu'jan al-Wasid. Al-Mufradat fi gariba al-Qur'an. Al-Muhid fi l-loga. Literatura islâmica medieval. Ibn Hazm. Pai da religião comparada. Al-Shahrastani. Historiador do religiões. Ibn Taymiya. Teólogo, filósofo e estudioso do direito. Ibn Al-Qaim. Doutor de corações. A palavra Torah é de origem hebraica. Torah. Que na sua raiz é o verbo yara. Que na sua terceira forma verbal significa estender o dedo ou a mão para indicar um caminho pelo que a sua raiz está relacionada com o sensorial. Assim, o léxico hebraico e aramaico do Antigo Testamento afirma que a ideia básica é lançar algo. Os significados terminológicos da palavra Torah em teologia e culturas judaicas mais importantes são O livro da lei, a lei escrita, os mandamentos de Moisés, a Torah escrita e o pacto de Deus, o livro da lei do Senhor, a lei de Deus, a lei do livro de Moisés ou o livro de Moisés, a palavra grega Pentateuchos. O Tanakh, mas a palavra hebraica Torah, não se refere apenas à legislação, pois a Torah inclui regras, histórias, crenças e ensinamentos. A palavra Torah tem três significados básicos nos textos das escrituras sagradas judaicas, em particular, instruções, lei e costume. O uso da Torah como a lei foi traduzido para o grego nomos, que significa lei e orientação. Na versão grega da Bíblia judaica chamada Septuaginta, embora ambos os significados não sejam de origem teológica, pois refere-se a qualquer conjunto de leis, decretos, conceitos, testamentos e testemunhos. O termo grego nomos foi mais tarde usado em siriaco e árabe, de facto, no livro árabe moderno, estudos em religiões judaica e cristã, diz que a Torah é uma palavra hebraica que significa a lei ou namus. Esta palavra é pronunciada na língua siriaca namusa e significa lei, ensinamento, regras e costumes, entre outros significados entre os cristãos e Angelus Gabriel, o mais próximo de Deus. O léxico enciclopédico, a língua dos árabes, menciona que a origem da palavra Torah é ruí e está relacionada com o sentimento, enquanto que o dicionário do vocabulário do Corão do persa al-Asfahani menciona que a origem da letra tá na palavra árabe Taurá é a longa consoante wa'u, ao qual é apresentada uma troca fonética. No dicionário, o mar da língua é expresso que a Torah vem de Tauria, pois é luz nur para guiar, assim como no corão. Em terminologia islâmica, o dicionário intermediário considera a Torah como o livro al-Kitab, que foi revelado al-Munazzal a Moisés. E no dicionário de teologia, religiões e seitas, é o nome do livro de Deus que ele revelou a seu profeta e sua palavra, Kalimuhu. Moisés, ele o deu por escrito na Tavua al-Aluah, para que os filhos de Israel, Banu Israel, possam ter orientação e luz. Segundo o historiador al-Shahrastani, a Torah é o livro dos judeus e sua lei, e é o primeiro livro que desceu na Zala do céu. Mas a partir da crença islâmica, o andaluz Ibn Hazan expressou, os musulmanos acreditam na verdadeira Torah revelada por Deus Todo-Poderoso a Moisés, que a paz esteja com ele e seus companheiros. Mas isto não corresponde ao texto possuído e reconhecido pelos judeus. Então, ele acrescenta que não acreditamos na presente lei dos judeus. E Bentaiminha dizia, sabe-se que a palavra Torah significa o tipo, jeans, de livros que a povo do livro reconhece como sagrado, como os salmos e a própria Torah, em oposição ao termo indio, para já que é o livro sagrado para os cristãos em particular. Ibn Al-Kaim escreveu que o termo Torah não significa que o significado da Torah se refere apenas ao livro de Moisés, que dá Musa, mas sim a certos livros sagrados específicos, às vezes, e ao tipo de livros sagrados, às vezes. Termos hebraicos, Bishra ou Bishurá, correspondem em árabe, e al-Bushra e al-Bishara, e aparecem seis vezes no Tanakh, com significados seculares, ou para anunciar boas notícias, ou para entregar uma mensagem. Da mesma forma, foi interpretado na tradução aramaica, como declarar uma vitória, como diz o dicionário teológico do Novo Testamento, que significa anunciar uma vitória como um uso comum, e o mensageiro de tal vitória se considera um portador de boas novas. Como no hebraico, o termo Evangelion também era usado em grego como notícia de vitória, ou recompensa pela obtenção de informações gentis, antes do aparecimento do Evangelho. A palavra grega Evangelion é composta de duas palavras, o prefício bom, eu, e o sustantivo mensagem, angelion, e significa uma recompensa pelas boas novas, na literatura grega antiga antes de Cristo. Estes significados estão próximos aos utilizados na literatura grega antiga por Homero, na Odisseia, quando a palavra Evangelion significava a recompensa das boas novas, no século VI a.C. E esta palavra também foi usada no sentido religioso por escritores judeus, como o filósofo filho de Alexandria e o historiador Josefus Flavius, que entenderam o Evangelion como os eventos opostos que afetaram a vida dos habitantes do Império Romano. A palavra Evangelion no Novo Testamento significa pregação oral, enquanto que no culto do Imperador Romano, seus significados eram mensagens imperiais, ou seja, as boas novas, porque o que o Imperador diz é um ato divino que inclui bondade e salvação. O Novo Testamento atribui significados ao Evangelion que se refere à notícia que pertence a Deus, ou vem dele, e denota a mensagem de Jesus Cristo, boa nova e sabedoria. O Novo Testamento menciona o Evangelion em várias expressões compostas, como, por exemplo, Talia é um claro significado cristal. Na língua siriaca, pronúncia-se Tais como no grego é de acordo com o léxico do vocabulário estrangeiro do Coral, tal era o termo entre os cristais com os quais Muhammad teve contato. No Léxico Siriacum está expresso que Namus é a lei. Lex, de acordo com o teçao siriacus, significa lei, rituais e costumes. Lex, ritus, mos. E de acordo com o lexico de Siriac New Testament, Peshitta, significa a lei de Moisés. Também tem o significado da regra e hábito. Assim como no lexico siriacum, seus significados são costume, lei, obediência, obrigação e Torá. Todos estes significados siriacos incluem aqueles mencionados em hebraico. em hebraico bíblico e grego não religiosos. No evangelho de Lucas, lei, nomon, legem, na musa. Iben Mandur, no diccionário enciclopédico, a língua dos árabes, mencionou que o Ingil é o nome do livro, kitab, de Deus revelado, revelado a Jesus, que a paz esteja com ele. Ibn Faris, em seu diccionário etimológico, mencionou que ele tem duas origens. Uma indica o arremesso de algo, e a outra é a capacidade da coisa. Segundo o lexico árabe moderno, o diccionário intermediário, o Ingil, é uma palavra grega, que significa boas notícias. Em árabe, a palavra evangelho é feminina e masculina. Como feminino significa jornal, al-sahifa, e como masculino significa o livro, al-kitab. Também foi expresso no léxico enciclopédico, a língua dos árabes, que é o evangelho, é um substantivo hebraico, siriaco ou árabe. O historiador al-shahrastani, diz, quatro dos discípulos, al-hawarim, de Jesus, se reuniram, e cada um deles, reuniu um grupo de livros, que ele chamou de Ingil, como diz Ibn Hazan. Como o Ingil, eles são apenas quatro livros diferentes, escritos por quatro homens, Rijal, e Ibn al-qaym, que usa o termo no plural, quanto ao Ingil, há quatro evangelhos, Anadil. A palavra Torá é mencionada 18 vezes no Sagrado Al-Qurau, e a palavra Evangelho é mencionada 12 vezes nela. A palavra Torá é mencionada 18 vezes no Sagrado Al-Qurau, e a palavra Evangelho é mencionada 12 vezes nela. Conclusões, campos semânticos dos termos Torá e Evangelho, nas línguas semíticas e indo-europeias, analisadas, são conglomerados nas últimas utilizações do siriaco. Os significados terminológicos, e os usos teológicos e apologéticos, diferem com o uso de cada termo na literatura não-religiosa, e, portanto, não são calques linguísticos nos textos sagrados de cada tradição, mas, no caso do árabe, são conhecidos com novos significados devido a adaptações teológicas ou necessidades apologéticas entre os muçulmanos. Portanto, no nível semântico, o novo significado dos termos Torá e Evangelho não depende apenas do novo uso teológico, mas também do contexto religioso. No plano morfológico, os cognatos tratados podem ser considerados palavras estrangeiras, naturalizadas, ou palavras de empréstimo, que, além de variarem seu significado e forma, toman, no caso da língua árabe, uma raiz semítica de um termo indo-europeu, e, portanto, vão além de serem calques ortográficos, já que os lexicólogos buscam uma raiz da língua árabe pura. As palavras de empréstimo lexicais analisadas retém sua ortografia, apesar de serem línguas de diferentes troncos linguísticos, e com morfologia muito diferente uma da outra. Por exemplo, o substantivo Annamus indica a ligação entre a lei revelada a Moisés, indicando uma analogia entre a pronúncia greca e siriaca e árabe, e uma entre o significado nas traduções da Bíblia para o grego, aramaico e siriaco. Uma análise dos campos semânticos de ambos os termos nos textos originais bíblicos e do Alcorão em hebraico, grego e árabe, e em suas antiguas traduções, em samaritano, siriaco, aramaico e latim, permanece por fazer. Assim, a mudança linguística, o diálogo intertextual e as implicações de adaptação e tradução de termos entre as línguas semíticas e europeias foram demonstrados. E foi demonstrado que o uso de conhecimentos linguísticos não é apenas um intercâmbio entre línguas e culturas, mas também tem uma carga religiosa e teológica que nos permite compreender o diálogo linguístico medieval. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto